Avaliação do bucho oxidativo de monócitos e neutrófilos em pacientes com resposta diversa BCG Realizado pela bolsista Ana Beatriz Soares Freitas, orientador, professor doutor Paulo Vitor Soeiro Pereira A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis. A doença afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos do corpo. A maioria dos indivíduos, quando expostos ao patógeno, são resistentes à infecção. Porém, há fatores contribuintes para que uma parcela populacional desenvolva a forma ativa da doença. No panorama mundial, a tuberculose é uma das dez maiores causas de morte segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o estado do Maranhão possui um dos maiores coeficientes de incidência da doença com inúmeros casos de recidivas, respostas atípicas, graves e ou letais. Nesse contexto, a vacina BCG foi desenvolvida como uma estratégia preventiva contra a tuberculose e garante a imunização contra as formas graves da doença em pacientes imunocompetentes, mas não isenta pacientes imunocomprometidos como os com o quadro de imunodeficiências primárias de apresentarem respostas adversas. Por isso, o objetivo desse estudo foi caracterizar as manifestações adversas associadas à vacinação com BCG, bem como avaliar a produção de espécies reativas de oxigênio por monóxidos e neutrófilos dos pacientes que apresentaram respostas adversas. A metodologia empregada foi a seleção de duas crianças residentes no estado do Maranhão que apresentaram respostas adversas à vacina BCG, seguindo o critério de não inclusão ou exclusão. Coleta e processamento de amostras de sangue dos pacientes, de acordo com o manual administrativo da saúde e a análise do bucho oxidativo pela técnica de hidrorodamina, o DHR. Os pacientes desse estudo apresentaram reações com uma clínica relacionada à pústula excessiva, febre recorrente, disseminação de lesões e linfadenopatia axilar. Assim, no primeiro caso, o paciente teve a avaliação do bucho oxidativo por DHR normal quando estimulado com PMA. Além disso, o exame de imunoconotipagem também se mostrou normal para os subtipos de linfócitos e células natural killers. Então, devido à normalidade desses exames, houve a suspeita diagnóstica para defeito na sinalização do eixo de citocinas interleucina 12 e interferon-dama. Já no paciente 2, na avaliação do bucho oxidativo, se vê o defeito na produção de espécies reativas de oxigênio ao estímulo com PMA, sendo confirmado o diagnóstico para a doença granulomatosa crônica. Sendo assim, a análise dos pacientes se faz essencial para que haja a identificação precoce de falhas na resposta imunológica e também no manejo adequado das manifestações adversas graves à vacina BCG. Aqui como estão as referências utilizadas, muito obrigada pela atenção.